É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um Slither.io E a gente tem skins novas aí, cara Essa skin aqui, ó, transparente E essa daqui do Verme, né Vamos usar a skin transparente E será que dessa vez a gente chega aí no top 1? Top 10, sei lá Top 100 a gente já conseguiu, top 50 também Vamos lá, hein Vamos começar Essa skin até que é bacana, hein Ele não muda a cor, né, é só essa cor transparente mesmo Ai, tranquilo, ó, vai morrer alguém por aqui Caraca, olha o tamanho do bicho Vamos pegar o rastro Opa, ele tá cercando alguém, hein Ele só virou pra olhar pra ver quem é que tava incomodando Caraca, olha o tamanho do bicho Gigante, hein Opa, achei um negocinho bom aqui, hein Caraca, o cara que morreu aqui era grande Sobrou pra todo mundo Deu pra dividir a comida com geral Deixa eu sair daqui antes que alguém Dê a volta em mim Ih, morreu mais um ali, ó Ih, morreu mais outro Caraca, tão igual a mim aqui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, filho da mãe me pegou, velho Música 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 Caramba, peguei um grande aqui Caramba, peguei um grande aqui, hein Vê se valeu a pena Já tô em 27, hein Até agora o melhor número que eu consegui Eu tô em 27 de 545 Tô com 6600 de tamanho Vamos lá, hein Vamos ao top 1 Caramba, olha o verme aqui Seu verme É, não quis virar, né Opa Ah, velho, me matou Bom, galera, a gente vai finalizando uma vez por aqui Cheguei perto, mas não foi dessa vez E a gente apresentou aí a nova skin pra vocês Muito obrigado a todos por terem assistido Até o nosso próximo vídeo E valeu Música Música Música